Música Tens querendo complicar sua vida viu Alex Olha o Danilo por exemplo Olha o Danilo no rebote Danilo de novo Eita Danilo, 4? Não vai deixar pra ninguém? Vai, generoso, passe do Danilo pra Fernandão fazer o quinto E Danilo ainda sofreu pênalti E não bateu Alex marcou o sexto do Internacional Golzinho de honra para o Atlético Paranaense? Nem isso Klemmer pegou o pênalti de Washington No Meira Rio Internacional 6 a 0 E o Danilo, que só tinha 3 gols no campeonato, fez 4 Já é o oitavo na lista dos artilheiros Procurar manter essa média até o final do campeonato Poxa